Bom dia, doutor Antônio Walter, Adão Geraldo e os amigos da DBC. Nós estamos impedidos de prestar a prova da NAC. Formamos agora o final do ano e nos foi prometido desde o primeiro dia de aula que a gente teria o direito em prestar a prova da NAC. Essa prova que nos possibilita trabalhar diretamente com a manutenção de aeronaves. E até hoje, a minha turma, já a segunda turma formando desse curso, não tem resposta da NAC. Tanto que a gente veio através da DBC para poder ter um apoio mais amplo segundo o poder jornalístico. O MEC reconhece o curso, a NAC não? A NAC não reconhece o curso. A NAC diz que a Unicep não poderia ter aberto esse curso. Então, a gente está agora atrás desse direito de poder prestar a prova da NAC. No meu caso, eu recebo diversos e-mails, anúncios de emprego na área, mas o pré-requisito indispensável é a carteira da NAC, a CHT, a Certificado de Habilitação Técnica, que, no caso, a gente está impossibilitado de prestar essa prova para poder estar trabalhando na área aeronáutica. Quantos alunos se encontram nessa situação? Olha, na minha turma, como eu me formei no período da manhã, tinham em torno de 10 alunos. Mas, à noite, também, que se formou recentemente, tinham duas turmas. Então, dá em torno de uns 50 alunos na parte da noite. Fora a primeira turma que se formou no final de 2010. Qual o posicionamento que vocês têm por parte da Unicep? Segundo a nova coordenadora, foi pedido para a gente ter calma, que o curso seria homologado, mas, pelo visto, acabou saindo uma notícia no G1, que a NAC não reconhece a Unicep como órgão para poder dar esse curso e a gente agora está impossibilitado de qualquer coisa. O que vocês pedem a partir de agora? A gente pede que a NAC, que a Unicep, reconheça, entre com o seu contato lá e que possa homologar a nossa situação, possa reconhecer o curso e a gente tenha a possibilidade de estar prestando essa prova da NAC. Jornal DBC Web